A Lei 11.808 do Estado da Paraíba é uma conquista importante para as famílias e para as vítimas que estão hospitalizadas em função do Covid-19, seja em uma UTI ou seja em uma enfermaria. O Covid veio, infelizmente, para impor um sofrimento extremamente grave às pessoas e às famílias. Em nome de Gerbinho, meu grande amigo de Santa Fé, que foi para o céu na data de hoje, faça saudação a todas as famílias que perderam seus entes queridos e a memória daqueles que partiram. Esta lei visa humanizar, tratar as relações entre a família e o paciente através de uma visita virtual que tira o paciente do isolamento e a família também do sofrimento e não ver o seu ente querido. Todo paciente tem o direito de ser visitado em um hospital. Por que os pacientes de Covid, se nós temos hoje tecnologia apropriada, não teriam esse mesmo direito? Então, é uma lei que tem uma finalidade muito importante. Trazer a família para dentro da UTI de forma virtual e assim levar o conforto, o apoio, a solidariedade e o abraço ao paciente que se encontra internado. É uma lei extremamente importante, estou muito feliz por ser o autor da lei e viva a Assembleia da Paraíba por essa importante decisão legislativa.